Fala camaradas, tudo bem? Eu sou a Garby, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Jogo em Família. Essa é uma conquista da Steam que somente 10% dos jogadores conseguem, não que eu me orgulhe dela, mas serve para mostrar que precisamos melhorar no jogo. Enfim, essa gameplay é para mostrar como não perder a Miri na zona do pesadelo do jogo State of Decay 2. Feita essa introdução, bora para o jogo? Então pessoal, estamos aqui na nossa base na cervejaria Esquelones e vamos partir para uma limpeza de infestação. Então a moral da base está estável e precisamos melhorar essa situação. E aproveitar e pegar mais itens para a nossa base. Então estou preparando aqui minha personagem Miri para cumprir essa missão. Vamos tentar a nossa estratégia nova que é de forma silenciosa. então estamos aqui precisando fazer flecha, mas não temos material para fazer flecha e só temos oito flechas. Então se tudo der errado vou levar aqui uma arma de fogo também, mas a minha intenção aqui é fazer de forma bem silenciosa. Tem essa infestação aqui perto da base. Três gritadores e dez zumbis. Então aparentemente é bem simples. Estamos aqui com a nossa besta. a infestação. A infestação é ali naquela base. Parece um bombeiro eu acho. Temos um outro zumbi aqui perto. Então parece que vai ser tranquilo. Estou indo devagar. 60 metros já do local. Até agora está sob controle. Lembrando que estamos na zona do pesadelo. Estamos fazendo essa missão aqui durante o dia. E de forma mais fácil. Daqui dá para ouvir o barulho dos zumbis. Então vou mudar a estratégia aqui. Jogar uma bombinha. E depois jogar um molotov nela ali. Vamos ver se a bombinha vai atrair o pessoal. Ah não. Já apareceu um selvagem aqui para atrapalhar. A estratégia aparentemente deu certo, olha. Só não pegou o selvagem. O selvagem pegou a gente aqui. Eu não importava com o selvagem aqui não. Vamos dar um jeito aqui para recuperar a vida. Vamos subir aqui na carroça desse carro. Pronto. Aqui a gente consegue se proteger um pouco. Eu não sei se é bug do jogo ou o que que é. Mas aqui o jogo ele... Os zumbis não sobem no carro. É só a gente que sobe. Então isso aí... Está ali os gritadores. Os zumbis aparecendo. Já estou usando minha arma de fogo já. Vamos tentar limpar a infestação. Ué, sério isso? Apareceu outro selvagem? E a missão foi cumprida. Infestação liberada. Só que agora estamos com outro problema aqui. Cheio de zumbi. Então vamos começar pelo selvagem. Estão só cheio de zumbi. Que beleza, hein? Eita, sério. Acabou a munição. Por essa eu não estava contando, não. Estão acertando selvagem. Não tem problema. Estamos com pouca munição aqui, né? Três só. Mas está sob controle. Opa. Outro selvagem. Não acredito. Três selvagens. E só estou com uma munição. É isso mesmo? Não posso errar esse tiro. E lá você foi o meu último tiro. Agora ferrou. Estou sem munição. Vamos tentar. Corpo a corpo mesmo. Vai. Você consegue. Ah, não. Não, não acredito. Devia ter fugido para a base. Está aí. Ganhamos uma conquista. Está gostando da estadia? É, pessoal. Está amargo esse desafio aqui, hein? Bom, pessoal. É isso aí. Então, ganhamos aí essa conquista. E não contava com essa. Mas é o que temos para hoje. Perdemos aí a nossa Miri. Então, se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Compartilhe com os amigos. Se inscreva no canal. E até a próxima. Torcer para ter mais sorte aí da próxima vez. Um forte abraço a todos. E fui.